E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje vamos viajar no túnel do tempo para falar de uma novela clássica que deixou sua marca nos corações dos telespectadores nos anos 80, Sol de Verão. Os poucos capítulos que restaram da trama estão sendo disponibilizados no Globoplay, no Projeto Fragmentos. Como a produção não está completa, o público vai acompanhar apenas alguns episódios para conhecer a história. Mas antes de começar, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nada. Bora lá? Sol de Verão é aquele dramalhão brasileiro que não dá para esquecer. A história começa com Raquel, interpretada pela diva Irene Ravash, dando um pé na bunda do Virgílio e partindo para Ipanema em busca de novas aventuras. É lá que ela esbarra com o galã Heitor, vivido pelo saudoso Jardel Filho, e pronto, o bicho pega. Amor, confusões e altos papos de novela das oito. Aqui, o negócio ficou sério. Jardel Filho, o protagonista, partiu para o plano celestial durante a produção, causando um rebuliço nos bastidores. Manuel Carlos, o cérebro por trás da trama, deu-o fora e a direção da Globo teve até que fazer uma pesquisa com o público para decidir se continuava ou não. E acredite, a galera queria mais sol de verão. Acontece que o autor se sentiu na saia justa e chamaram Lauro César Muniz para desenrolar a trama nos 17 capítulos finais. Karen ouviu pela primeira vez quando colocamos a bobina estimuladora sobre o fio implantado no ouvido e a pequena corrente elétrica que aplicamos deu-lhe a sensação de ouvir. Foi algo emocionante porque ela nunca tinha ouvido nada. Sempre desejou ouvir. E por esta razão, a experiência foi dramática. Se você curte uma novela que é pura emoção, Sol de Verão é um prato cheio. Dramas familiares, amores complicados e uma pitada de caos nos bastidores que só deixa tudo mais interessante. Apesar dos perrengues nos bastidores, a audiência explodiu no final. E a Globo teve que dar um jeitinho rápido, jogando uma versão compacta de O Casarão para segurar a peteca até a próxima novela. Essa é daquelas que marcam época. Vale o replay nostálgico. Se você é daqueles que gosta de uma novela com cara e cheiro de décadas passadas, Sol de Verão é um must-watch. A trama, os atores e os perrengues de bastidores tornam essa novela uma verdadeira cápsula do tempo. E é isso, galera. Espero que tenham curtido esse mergulho no passado comigo. Não esquece de deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo com os amigos nostálgicos e, é claro, se inscrever no canal para mais viagens no tempo. Obrigado por assistir e até o próximo What's On! O que é isso?